Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 940 dividido por 9, quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Quer ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo? Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! 940 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 9 é o divisor, isso significa que nós realizaremos a divisão em 9 partes iguais. É importante que a gente conheça a tabuada do divisor. Vamos recordar agora a tabuada do número 9. 0 vezes 9 é nenhuma vez 9, então dá 0. 1 vezes 9 é igual a 9. 2 vezes 9 dá 18. 3 vezes 9 é igual a 27. E 4 vezes 9 é igual a 36. 5 vezes 9 dá 45. 6 vezes 9 é igual a 54. 7 vezes 9 é igual a 63. 8 vezes 9 é igual a 72. E finalmente, 9 vezes 9 é igual a 81. Para lembrar os resultados da tabuada do 9, existe a seguinte dica. Perceba que aqui você tem os algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E subindo você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gostou da dica? Então deixa aquele like. Vamos começar a divisão. A gente começa olhando para este primeiro algarismo. É o próprio 9, então com ele já dá para começar. Eu começo fazendo a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 9 dá pertinho de 9 sem passar? Pode dar igual a 9? Pode, professor. Então o número é o 1. 1 vezes 9 dá igual a 9. Escrevo 1 no quociente. Ele é o primeiro algarismo do quociente. 1 vezes 9 dá 9. Escrevo 9 abaixo deste 9 aqui. E realizo uma subtração. 9 menos 9 quanto que dá? Dá 0. Depois de uma subtração, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida. Observe. Baixei o algarismo 4. Aqui eu tenho 0, 4. O 0 à esquerda nós podemos ignorar. Então temos apenas 4 mesmo. Toda vida que a gente baixar o algarismo, a gente vai fazer a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 9 dá pertinho de 4 sem passar? Professor, uma vez 9 já passa. Então a gente vai ficar com 0. 0 é o próximo algarismo do quociente. 0 vezes 9 dá 0. Escrevo 0 abaixo do 4 sem preguiça. E realizo uma subtração. 4 tira 0. Ainda fica 4. Depois de uma subtração, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida. Baixei esse 0, ele ficou do lado do 4. Formou-se aqui o número 40. Depois de baixar o algarismo, a gente sempre faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 9 dá pertinho de 40 sem passar? Professor, 5 vezes 9 dá 45 que passa. 4 vezes 9 dá apenas 36. Então é o 4. Exatamente. Escrevo 4 no quociente. 4 vezes 9 é igual a 36. Escrevo 36 abaixo do 40. E realizo uma subtração. 40 menos 36 dá 4. Até porque 36 mais 4 dá 40. Observe. 36. 37, 38, 39, 40. 36 mais 4 dá 40. Então 40 menos 36 dá 4. Professor, depois de uma subtração, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida. Mas não temos algarismos visíveis para baixar. O que isso significa, professor? Isso significa que se nós estivermos procurando o quociente e o resto da divisão de 940 por 9, nós já encontramos. O quociente é 104 e o resto é 4. Por exemplo, se você quiser dividir 940 livros igualmente entre 9 escolas, cada escola receberá 104 livros e haverá uma sobra de 4 livros, porque 4 livros não podem ser divididos igualmente entre 9 escolas. Se você multiplicar 9 vezes 104, pegar o produto e adicionar a ele 4, você vai ver que dá 940. Ok? Professor, eu quero continuar a divisão. Eu posso? Sim, você pode continuar, mas o quociente não será mais inteiro. Como é que vai ficar isso, professor? Da seguinte maneira. Para continuar, você coloca a vírgula no quociente e a partir de agora, como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente segue baixando o zero. Baixando o zero, forma-se o número 40. Aí a gente faz a perguntinha. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 9 dá pertinho de 40 sem passar? Professor, 5 vezes 9 dá 45 que passa, eu vou ficar com 4, né? Exatamente. Escrevo 4 no quociente. 4 vezes 9 dá 36. Escrevo 36 abaixo do 40 e realizo uma subtração. 40 menos 36 dá 4. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Forma-se o 40 de novo, professor. Aí a gente faz a perguntinha. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 9 dá pertinho de 40 sem passar? Professor, eu já sei que é o 4. Então escrevo 4 no quociente. 4 vezes 9 dá 36. Escrevo 36 abaixo do 40 e continuo fazendo uma subtração. 40 menos 36 dá 4. Para continuar, a gente ia baixar o zero, ia se formar o 40. A gente ia fazer a perguntinha e ia ver que a resposta continuaria sendo 4. Então o que nós temos aqui é o que a gente chama de uma dízima periódica. Esse 4 vai ficar se repetindo aqui. Nós podemos até dizer que o quociente da divisão de 940 por 9 é igual a 104,44444. Infinitos algarismos repetidos aqui. Aqui nós temos uma dízima periódica. Se você conseguiu entender, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. 541 dividido por 9. Qual é o quociente exato? Já posso adiantar que o resultado será também uma dízima periódica. Se você conseguir fazer, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!